O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, guys. Vamos depositar aqui na conta do vencedor dos bets de ontem. Foi o Vinizito, cupom CALVO, 30% de bônus. Pela foto dele, eu vou em busca de uma faca temática para ele, tá? Aí a foto dele aí. $150 vai virar $195 porque o cupom CALVO dá 30% de bônus. Estamos aqui, depósito feito com sucesso, $195. ele quer que a gente ganhe uma faca para ele. Eu vou tentar uma faca temática. Ah, Saulo, mas por que uma faca Gamma Doppler? Porque é temática. Vou tentar ganhar ela com $7,50 e fé. Isso, já começa assim, beitando. Essa é a tal da verdinha, Saulo? Ela é a verdinha. Ela é a verdinha. Coloca 4,20% que ganha na hora. Será? Nem fudendo. Nem fudendo. Ah lá, irmão. Diga não às drogas. Ah lá, aí, ó. Toma, Shadow Dagger, Scamma Doppler para você, meu querido. Depositamos 150 dólares para ele. Estamos com 150 dólares de saldo e ele já tem a faca. Calma lá, será que cabe uma luvinha verde agora? Bom que luva verde tem de monte, né? 4,20% na luva também. Vamos tentar. Mano, eu vou até 100 dólares nela. Se não pagar, eu vou com 4,20% na... Olha, top essa faca, hein? Parabéns, meu querido. Eu vou na luva Jade. Olha, 90. Acelera, 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 acelera. Acelera, 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 acelera. Ó, ela não veio. Então vamos na luva Jade. Vamos nessa de 120 dólares. 4,20% nela. Pé! Temos mais 10 tentativas de 4,20%. Ai, 94. 94, 94 era a chance, Saulinho. Não sei se vocês acham que agora não vai mais dar, não. 94 era o Dream ali, não veio, acabou. Não era não, não era não. Tem pra todo mundo. Toma mais uma luvinha, chama. Olha lá. Uh, tá, a Sprusty de Pet é legal também. Bem legal, inclusive. Tá aí, é verde. É Ranger Raps, que é mais legal do que o modelo da Hydra Gloves. Show de bola, show de bola. Mano, 52 dólares ainda tem aqui, hein? Será que cabe uma K verde? Uma Aquamarine, uma Jaguar? Aquamarine, Aquamarine. Vamos nessa daqui de 47 dólares. Um 4,20%. 4,24%. Olha a canalha. Mano, já deu bom demais, velho. Ah, Saulo, mas por que que você falou que tem a ver com a foto dele? Vou revelar o motivo aqui, velho. Olha a foto do cidadão. Tá dando pra ver? Ele cabomba. Ele gosta dessa temática verde. Mano, certeza que ele torce pro Vasconha, né? Eu sou o Flamengo. Não. Não existe flamenguista que gosta do 4,20. Flamenguista é tudo na moral. É coisa de vascaíno. É coisa de vascaíno. Tem sim, Saulo. Eu sou a prova viva disso. Ué. Ué. Então toma a sua AK aí também, meu querido. Ah lá. Então já foi. Uma faca, uma luva, uma AK. Mano, eu vou fazer uma loucura aqui que, na moral, não faça isso. Pelo valor que a gente tem na conta, não vale a pena a gente tentar com low porcentagem. Aqui o bagulho é um tilhambaço. Que fé. Ei. Ai, eu sonhei com o Double Green, não veio não. Pô, mas deu bom demais, né? Parabéns, meu querido. Só a luva que ainda não chegou. O resto já tá tudo no inventário aí. A faca vale 233 dólares. A conta dele está em dólar. A AK vale 60 dólares. E essa luva? Mano, 115 dólares ela vai vir em FT. Ou o Wellwarn. Espero que seja FT. 154. Olha, quase que a gente sai com 420 dólares pra você. Saímos com 447 dólares. Dá mais ou menos 2.500 reais. Um depósito de 150 dólares. Se usando o cupom calvo foi pra 195. Parabéns, meu querido. Espero que você tenha gostado muito. E deixa eu mostrar a sua nova faca lá dentro do jogo, né? Olha aí, ó. Float 0.02. Firme. Faquinha firme. O negócio é, mané, essa faca, ela usa duas mãos, né? Pra você vai ficar uma logística ruim. Por quê? Porque se fosse a faca em uma mão, você ia ter uma mão livre. Pra fazer o que você tanto gosta. Agora a faca tá nas duas mãos. Como é que você vai pitar? Entendeu? Fica na boca direto. Caralho, igual o da camisinha. Assim. Ó. As duas mãos como ocupadas. E a bomba. Caralho, tá lá, velho. Então, meus lindos. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. O inscrito saiu com mais de 440 dólares. Quase 2.500 reais. De puro profite pra ele. Parabéns, Vinizito. Diga não às drogas. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho